Agora eles estão chamando a CNN, CNN, lixo. Você viu ontem o Alexandre Garcia? Não. Ele é ridículo. No dia que o Bolsonaro falou em caçar a concessão da Globo, ameaçou, ele endossou, achou que era lindo que tinha que caçar a concessão da Globo. Tá? Botou no Twitter isso. Caramba, não é isso. Ontem ele escreveu assim, quer ver? Ele escreveu assim. Com Regina Duarte, a CNN, que poderia ser a alternativa, mostrou que é apenas uma igual do mesmo. O cara trabalhou aqui durante um tempo. Quem que é isso? A montoeira de dinheiro que esse homem recebeu da Cé-Globo, microfone dourado, festinha. Foi diretor daqui a vida inteira. E aí sai cagando regra. Ele que fez isso aqui. Ele era diretor. Anos. Oi, tô ouvindo bem. Nossa, eu sou revoltada, sabia? Ah não, é chato mesmo. Porra! Eu fico pensando assim, se não tá gagar, entendeu? Só pode ser. Tipo Regina Duarte, né? É, mas eu acho que a gente sabe o que é. Ah? Assim, faturar agora. Porque ele tá ganhando seguidores, esses radicais que assistem. O tipo que ele tá ganhando dinheiro com isso. Mas ele sempre foi péssimo desse negócio de dinheiro, sabia? Não. É... Essas coisinhas que eu faço aí... Ele pede muito pouco. Eu e a gente ia fazer coisa junto. Eu ficava besta com tão pouco o que ele pedia. Topava qualquer coisa. Pra fazer... É... Né? Ceremônia de vidraçaria. Não sei se ele melhorou, mas... É, tem que... E o fato foi que a Senene não o chamou. Não o chamou. Porque ele achava que ia rolar e tal. Assim, comendo. É, mas não pode conseguir num prato que comendo. Não pode. Ainda mais se você comeu durante... É mais uma pessoa dessa que praticamente cozinhou. É o fato. So...